Amor Lembra da gente no seu quarto no umbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando obede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando obede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no umbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando obede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando obede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós E aí